Quem disse que não tem mais jeito pra você? Quem disse que já está tudo acabado, que você já é um derrotado? Quem disse que já está tudo acabado, que você já é um derrotado? Desconhece o poder que seu Deus tem Não sabe que ele luta por você e o impossível ele vai fazer Mas uma coisa é certa, a vitória vem Ele para o tempo muda a estação Acalma a tempestade e abre o rio Jordão Prepara um banquete em meio ao deserto Ele abre porta onde não tem parede Tira água da rocha pra matar sua sede Vem na hora exata e no momento certo Ele não tarta, não falha, não perde batalha Derrota gigante, derruba muralha Passeia no fogo, caminha no mar Se tem crente na cova, faz leão jejuar Ele ordena, ele manda, ele faz como quer Ele tem, ele pode, porque ele é O leão de Judá, a raiz de Davi Quando ele opera, ninguém pode impedir Ninguém vai impedir o que Deus tem pra lhe dar Ninguém pode frustrar os planos do Senhor Se Deus determinou, está determinado Ninguém vai apagar o que ele assinou Deus hoje decretou vitória pra você Acha o que houver, você irá vencer Deus está no controle de tudo E tem todo o poder Ele não paga, não falha, não perde batalha Derrota gigante, derruba muralha Passeia no fogo, caminha no mar Se tem crente na cova, faz leão jejuar Ele ordena, ele manda, ele faz como quer Ele tem, ele pode, porque ele é O leão de Judá, a raiz de Davi Quando ele opera, ninguém pode impedir Ninguém vai impedir o que Deus tem pra lhe dar Ninguém pode frustrar os planos do Senhor Se Deus determinou, está determinado Ninguém vai apagar o que ele assinou Deus hoje decretou vitória pra você Acha o que houver, você irá vencer Deus está no controle de tudo E tem todo o poder Quem disse que não tem mais jeito Pra você